Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá encher a sua mão A gente já passou por tudo, qual seria a graça da vida sem você aqui Pra ser o meu ponto seguro, o presente e a vida deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento as que juntos podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que Deus E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer